Descine, rolling, derrete Vamos ver tudo mais Clay, QI, 2T, 1R e 1N, beleza? Você vai lá e vai clicar em render Esse aqui eu acho que nós ganha uma skin, mano Acho que ganha uma skin Deixa eu ver, o outro aqui é o John John, mano, aqui, olha aqui John, assim, ó, J-H-O-H-N J-O-H-N Nós vai resgatando os códigos lá no final Nós ver o que nós ganha, beleza? Então já vai deixando o like, se inscrevendo E tem também outro código aqui Que é o do próprio jogo aí, mano C-B-R-O, mano, que é C-B-R-O-X Eu não sei porque tá C-B-R-O-X Esse aqui também, eu não sei o que ganha Deixa eu ver, acho que ganha uma skin, mano E tem a skin também do Flamingo aqui, ó Se você ver que eu tô fazendo muito rápido Você dá uma pausa, vai colocando o código internacional Aqui, ó, Flamingo E eu vou dar Robux grátis no final do vídeo, beleza? Resgatar aqui do Flamingo também Eu não tenho, mano Agora o próximo aqui é o Éprica Éprica, vamos ver aqui Se eu tenho esse aqui Aqui, ó, E-P-R-I-K-A Resgatou, beleza? Agora o Poké Poké, isso aqui é uma skin, mano Você vai ganhar uma skin grátis no arsenal aqui, ó P-O-Q-E, beleza? Resgatar aqui, ó Promocode sucesso Deixa eu ver qual que tem mais aqui Aqui, ó Pet, mano Pet Esse aqui é normal P-E-T-E Pet Só isso aqui Resgatar aqui também Mano, tem muito código Que eu não resgatei, mano Tem o Ana também Ana Ana com dois N Aqui, ó Ana Aí, beleza Resgatei o Promocode sucesso Agora deixa eu ver o outro aqui Ana O próximo aqui é Bondits Bondits É, acho que é assim mesmo que se pronuncia Bondits Esse aqui, ó Resgatar também Tá vendo, ó Render Alguns aqui são de dinheiro, mano Acho que esse aí também era de dinheiro O próximo aqui é Fraulist Acho que vou deixar todos os códigos na descrição Que é mais fácil, mano Porque tem esse aqui que é meio confuso Que nem eu não sei se esse aqui é 2O Se é 2Z, mano Deixa eu só ver uma coisa aqui O O e o 0 É, mano Isso aqui é Eita, meu Deus Isso aqui é 2Z F-0-0 L-I-S-H Ó É 2Z Aquilo ali, ó O código não existe Como assim, doido? Calma aí Deixa eu só copiar de novo aqui o código aqui Cadê? Copiar aqui, ó Copiei Acho que o código tava errado Ou deve estar inspirado, mas Tá falando que o código não existe Beleza Lá no site não tá mostrando que tá inspirado Ou eu já usei, mano Ou eu já usei Tem isso também Esse aqui é o Blocks Esse aqui eu acho que eu já usei também É, mano Eu já usei Esses dois eu já usei Agora bora ver o que que nós ganha aqui, mano Cadê Locker? O ruim é que eu não sei especificamente o que nós ganha Mas nós ganhou skin, mano Cadê onde que veio aqui? As skin que veio aqui Que veio as skin? Ok, essa skin da Ana aqui Meu Deus Até essas skins carregar aqui Calma aí É, eu tenho muita skin Eu não sei nem qual que eu ganhei Mas essa da Ana aqui é um promo code também Que eu resgatei É muito Mano, eu tenho muita skin Que sempre quando vem na loja eu compro Tem umas caixas que eu abro Aí pior que eu não sei nem qual que eu ganhei Mas beleza Tem isso aqui Tem código de dinheiro também Deixa eu ver Eu não lembro com o quanto de dinheiro que eu tava Mas deixa eu dar uma olhadinha no shopping aqui Calma aí Shopping Shopping Eu tô com 66k Pior que eu não lembro o quanto de dinheiro que eu tava Era põe antes do vídeo Mas deixa eu ver em Locker aqui Faquinha Mano, pior que é tanto código Que eu nem vi o que que ganha, doido Eu acho que eu ganhei isso aqui Isso aqui eu não tinha não Esse mail aqui Não lembro de ter aquilo ali Deixa eu ver O resto aqui É mano, só aquilo ali que eu não lembro de ter Mano, olha Eu tenho tanta faca top E eu uso a Butterfly, doido Mano, é Meio insano Deixa eu ver Código de efeito também Deixa eu ver se eu tenho algum aqui Que eu lembro que eu não tinha Deixa eu ver Vidro, tinha Esse aqui eu acho que eu não tinha Eu vou até Vou deixar ele equipado, mano Vou deixar ele equipado Que eu nem sei como é que é Pior que eu até desativar a animação Eu nem sei o que que é, mano Mano, eles tinham que fazer um código Disso aqui, doido Cadê Locker Disso aqui, ó Skin de Armador Tinha que fazer um código especial Disso aqui Que ia ser muito top Eu acabei de dar uma olhadinha aqui O primeiro código aqui Que é o que tem Nós ganha isso aqui, mano É um negocinho de voz aqui, ó Ok, ó Isso aqui, ó Do Flamingo, tá vendo? Do Flamingo também é o código O segundo promo code Nós vai ganhar uma voice do John John, cadê? Ok, esse aqui que nós ganha O segundo promo code É, agora o que eu tava vendo O Fênix, que é o CB Isso aqui é uma skin de Fênix Cadê? Agora o negócio é só achar ela, mano Uma skin de Fênix aqui Que eu vou estar mostrando pra vocês Uma skin de Fênix Meu Deus, mano Como é que eu vou... Aqui, ó Esse aqui, ó Fênix aqui Beleza O outro promo code O Flamingo Tem uma skin também Que é o nome Poké, mano Agora eu tenho que achar ela aqui Vou mostrar pra vocês Poké, Poké Meu Deus, mano Se eu ver aí, mano Meu Deus, é porque Passa, eu não vejo Calma aí Poké, Poké, Poké Calma, deixa eu procurar aqui Aqui, mano Aqui, ó Poké, skin e a Fênix, mano Uma do lado do outro aqui E eu não vi Deixa eu ver Poké O outro é um negócio de voz também O Ana é um skin Outro é um negócio de voz Skin Tem uma skin J, King, skin, mano Agora com o Z Com o Z aqui Z, King Não, calma aí rapidão Não é Z não Não é Z não Falei errado É J, Jack, King, mano Agora, paixão Esse negócio aqui, mano É muito skin, doido E eu quero ter todas as skins Não sei porque esse aqui Eu tenho duas skins Mas beleza Calma aí É, esse Jock aí Eu, mano Eu não achei não E é só esse O último lá é o Free Money, mano Que é o Blox E esse Jock skin Eu já tinha usado aquele promo code Só que eu não sabia Eu não sabia que eu já tinha usado aquele promo code O negócio é só ver essas Eu queria ver essa animação aqui, doido Eu vou tentar chamar alguém Pra entrar no servidor aqui Pra eu testar a animação Mano, eu pedi o dono do servidor Pra entrar aqui, mano Que ele é o membro Eu entendi o servidor dele aqui Pra testar Ele vai estar entrando E eu vou estar testando O Kill Effect Pra mostrar pra vocês, beleza? Lembrando, pega todos os promo codes Comenta seu nick aí Que já já vou dar Robux grátis Só vou lá Só vou testar o negócio aqui E vou lá pra dar Robux grátis Só vou testar essa animação Rapidão, calma aí Ah, mano Eu descobri uma coisa aqui Dá pra testar sozinho, mano Porque, ok Eu coloquei outra animação Só pra ver o que que era Quando eu dou reset Eu coloquei um Que ele sobe E buff, explode Tá ligado? Agora eu venho aqui Aperto o aim ali Tá vendo? Ele morre também Aí pra testar aquele lá, mano Mano, ele é bem simples Tá ligado? Mano Ok, ele aqui Nenhum Ele simplesmente Dá uma de baianinho De Mauá Tá ligado? Não, tô zoando Eu sou baiano Mas tô zoando Ok, ó Você vai vir aqui Da reset aqui, ó Beleza? Olha, ele só cai no chão, dude Meu Deus Uma animação Que eu tava lá negociando Tentando Testado Eu tenho essa Eu tenho várias outras animações Mas, mano É isso aí Vamos lá dar Robux grátis É só mostrar mais uma vez aqui, ó Beleza? Morreu Vamos lá dar Robux grátis Para vocês Beleza? Já sabe Pra você receber os Robux Você tem que entrar nesse grupo Do Roblox Na minha FX, beleza? Beleza? Já tô aqui no site Aqui, mano Vamos selecionar aqui Os padrão aqui Dois ganhadores Misturar os comentários Boa sorte pra todo mundo Deixa o like Se inscreve Comenta aí, mano Vamos aqui começar Cinco segundos Vira mesmo Que você vai estar ajudando Bastante Vamos aqui Que vai ser os dois ganhadores O ganhador O Damon A WM Aqui Eu comento o nick dele aqui, ó Dark 345 Pro Vamos ver se tá lá no grupo do Roblox Vamos ver aqui Beleza? O usuário não está no grupo Mano Eu tenho que entrar no grupo do Roblox Todos os vídeos eu aviso Que eu jurava que você era Não É só não Caracas O Damon Vamos mudar o nick do Damon Aqui também, mano Mudar o ganhador Porque o Damon aqui Ele Cadê? Aqui, ó Substituiu o demo Comentou o nick Mas não está no grupo do Roblox Então Vou ver aqui Aqui, ó O nick dele aqui Ó os caras tudo com o nome pro No nome dele Caraca Doidão Coincidência Esse nome pro Aqui, ó Roblox player pro Vamos ver aqui O usuário não está no grupo Mano Caraca Ninguém tá no grupo Doidão Não, velho Não Galera Entra no grupo Que o link do grupo Tá na descrição Mano Não Se esse aqui Não tiver no grupo É muito vacilo Também, doido Não, amor Bora ver aqui Jonathan Games Aí, o Jonathan Tá no grupo Recebeu o usuário Bora ver o outro ganhador Beleza Já mordei o usuário Pro jonathan Aqui Agora tem que ser aqui Esse aqui também não Tava no grupo É for o jonathan Beleza Vamos colocar qualquer coisa Aqui Remover Agora o henrique Aqui, ó Henrique PVP Só faltou o nome PVP Pro 34 Aí, não Se esse cara Vai ser pro No nome E falar Não, mano Meu nome Menino é uma lenda Que é o Tanigo Vai receber os Robux Beleza Beleza Então foi isso aí Esse foram os ganhadores Se quiser ganhar Robux também Deixa o like Se inscreve E vê o vídeo até aqui Vê o vídeo até o final Que agora eu vou estar pagando Robux grátis No final dos vídeos Beleza Valeu Fala nóis Tchau Tchau